Oi galera aqui é o Leo X vocês estão no meu canal de games galera mais um unboxing para o canal dessa vez pessoal vou estar trazendo para vocês o Mortal Kombat 11 exatamente se vocês puderem já deixar você compartilhar esse vídeo eu agradeço assim você já viu demais o canal vamos lá aqui vai ser preciso usar esse canivete sem ponta para vocês poderem fazer um unboxing e aqui tá minha amiga lacrada pode ver aqui que ela vê lacrada eu abri o comecinho aqui galera pode ver que eu abri o comecinho aqui o meu equipamento para não prolongar o vídeo beleza que às vezes eu tenho uma dificuldade para abrir essa parte aqui eu já fiz isso aqui para não prolongar o vídeo aqui é a versão collection que vem conteúdos a mais exclusivos né que vem o Mortal Kombat 11 normal vem a DLC after e vem novos personagens beleza aqui pode ver o capricho que vem a mídia veio um manualzinho aqui aqui no manual simples mas é bem bonito e aqui veio duas mídia pessoal vou mostrar aqui a mídia normal e a mídia do DLC vou deixar o link da loja como eu sempre faço nos unboxing para vocês conhecerem a loja beleza a gente pegou um preço bem acessível beleza mais uma vez agradeço a presença de todos eu vou ficando por aqui para adeus